no pitch, fila no pitch, fila no pitch, gerenciamento básico, velho, a Mercedes e a Ferrari cometendo erros grosseiros na Fórmula 1, velho, são equipes merecedoras da Fórmula 1? Eu não sei, brother, eu não sei, é que, ó, grosseiros, velho, grosso, tá demitido, tá demitido, aí é brincadeira, velho, aí é brincadeira, aí, meu amigo, cenas lamentáveis.